Presidenta Dilma Rousseff afirma que medidas anunciadas para reequilibrar as contas públicas são necessárias para o país voltar a crescer e gerar empregos. O governo anunciou nesta semana uma série de medidas de ajustes no orçamento do ano que vem. A ideia é economizar nos gastos e aumentar as receitas, preservando os direitos já conquistados. O governo está discutindo com vários setores as medidas para reequilibrar a economia anunciadas nesta segunda-feira. Logo após o anúncio, a presidenta teve um jantar com governadores e nesta terça-feira se encontrou com líderes da Câmara e do Senado. Esse é o momento de todos, Congresso, sociedade, setor produtivo, debater as medidas pelo bem do Brasil, todos os Estados Unidos, naquilo que for possível para ajudar o Brasil a voltar a crescer, a voltar a gerar oportunidades e superar nesse momento difícil do país. O Congresso não pode se furtar a esse debate, não pode imaginar que o país, ou fingir que o país não passa por uma situação que requer ajustes. Para equilibrar as contas públicas no orçamento do ano que vem, o governo anunciou mudanças na arrecadação e a redução de gastos públicos. São quase 65 bilhões de reais para o orçamento de 2016. Entre as medidas estão corte de gastos com servidores em diárias e passagens, adiamento do reajuste, fim do abono a servidores aposentados que continuam a trabalhar, suspensão de concursos públicos em 2016 e a implementação de um teto de remuneração do serviço público. Também estão previstas a redução de ministérios e cargos de confiança. Nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que deve anunciar a reforma administrativa até semana que vem. O governo vai apresentar a sua redução, a sua reforma administrativa. Vou fazer junções de ministérios, vou juntar não só ministérios, mas grandes órgãos do governo, além disso, reduzir os DAS e vamos tomar uma série de medidas administrativas para enxugar a máquina e focá-la. O programa de aceleração do crescimento, o PAC, também vai ter mudanças como a utilização de recursos do FGTS para a faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, além do direcionamento de emendas parlamentares obrigatórias. As emendas parlamentares também vão ser direcionadas para a área de saúde, que vai continuar a cumprir o orçamento previsto pela Constituição. Elas são necessárias e elas não são necessárias porque nós queremos tomá-las. Elas são necessárias porque passamos por um momento em que é fundamental que saiamos dessa situação de restrição fiscal o mais rápido possível para poder voltar a crescer, para poder gerar os empregos necessários para o país. Também estão previstas medidas de arrecadação. O imposto de renda sobre ganhos de capital, que é aquele pago, por exemplo, na venda de uma casa, vai mudar. Hoje o imposto é de 15% para qualquer valor. Com a mudança, passa a ser progressivo, indo de 15% para vendas de até R$ 1 milhão a 30%, para vendas maiores do que R$ 20 milhões. O governo vai reduzir em 30% o dinheiro repassado ao sistema S. Foi proposta também a contribuição provisória sobre movimentação financeira, a CPMF, por um período de 4 anos, mas desta vez com alíquota de 0,20%. Entre 1996 e 2007, a CPMF teve percentuais de 0,25% e 0,38%. Essa CPMF que vocês estão chamando, a gente também, que é, ela é diferenciada porque ela é destinada fundamentalmente para a Previdência. E ela é provisória. Por quê? Porque nós sabemos que este período tem uma depressão cíclica na Previdência. Sempre é assim. A Previdência, ela tem uma queda quando diminui a atividade econômica. Além da economia projetada para o ano que vem, de 0,7% do PIB, o conjunto de bens e riquezas produzidas pelo país, o governo federal já economizou neste ano R$ 134 bilhões. Essa economia ocorreu de três formas, com a redução de gastos no orçamento federal, mudanças no pagamento de benefícios sociais, como, por exemplo, o abono salarial e a recomposição de impostos que não estavam sendo cobrados até o fim do ano passado, como, por exemplo, o IPI sobre veículos. Outra coisa boa é o fato de não ter havido cortes em gastos sociais importantes, especialmente na questão da saúde, da educação, na política do salário mínimo, no Bolsa Família. Então, o governo mantém o seu compromisso de não fazer o ajuste às custas dos programas sociais. Obrigado.